A vitória é nossa, graças a Deus, louvado para todos sempre, seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero saudar a todos com a gloriosa e maravilhosa paz do Senhor Jesus, amém? Que bom ver você aqui na casa do Senhor, pai fica feliz, pai fica feliz quando vejo os filhos ao redor da mesa para se alimentar da Palavra do Senhor, quero te parabenizar, obrigado por você estar aqui hoje e nós estamos aqui, eu já ia falar coisa, alguém me ligou essa semana e falou assim, essa semana não, acho que foi ontem, a paz do Senhor Jesus, meu pastor Camelo, falei, é ele mesmo que está falando, é ele mesmo que está falando, é isso aí, eu estou aqui para guiar vocês, ou seja, quem guia é o Espírito Santo, mas o Camelo leva a noiva, é o Camelo que leva a noiva. E sabe de uma coisa, antes de eu entrar em Romanos, eu continuo pensando nisso, que as coisas de Deus me alegra, incrível, Isaac foi um dos únicos que praticamente não teve duas esposas. astor Fernando falou assim, ele tem juízo, vocês viram, Davi teve um montão, Salomão não sei o quê, mas Isaac só teve uma, porque Jesus não tem duas noivas. Agora eu fechei a palavra que Deus está, alguém pode dizer a glória a Deus? Deus, quem é você? Eu sou filha, você vê que ela não botou nem o nome dela, ela disse assim, o meu nome não é importante, eu quero dizer de quem eu sou filha. Hã? Rapaz, a gente chega lá, ainda tem, isso aí, olha, vai cavando, esse buraco é fundo aí. Então queridos, é isso que a gente quer, vocês estão me entendendo? Como igreja, o desejo nosso, ministerial, é que eu rejeito, olha aqui para mim, eu rejeito, eu vou repetir, eu rejeito uma igreja mecânica, é só isso, eu rejeito uma igreja, não, tudo bem, vai pregar a palavra, mas não mecânico, não, não, eu tenho orado, esse é a minha forma de pedir a Deus. De verdade, eu quero, eu quero, eu quero que cada culto seja um culto, um grande evento, um, 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 um ligou lá de, do Brasil, dizendo, pastor, eu assisti o culto de domingo, e vou assistir de novo. O de República Dominicana ligou e disse, que curso a tremenda. E daí, você não imagina pessoas que tem ligado, mandado e-mail, mandado texto, que estão de longe comendo o que Deus está dando a essa casa. Então, é só isso, e o que nós vamos pregar, a carta ao Romano, é isso, despertar a igreja, quais são os segredos, que estão ali, porque o poço é fundo, a nossa corda é que é curta. Então, vamos debulhar, vamos destrinchar, vamos aprender, que aí a gente vai ter, com mais rapidez, aquilo que poderia levar anos, não, eu vou repetir isso. Quando eu aprendo o caminho, eu ganho mais rápido o acesso, aquilo que poderia me levar anos. Quantos dizem amém? É por isso que eu volto, eu sempre repeti isso, sempre falei isso e repito hoje. Ele disse, o meu povo sofre, não era por causa da palavra. Era por falta do conhecimento, porque quando você conhece a verdade, a verdade te liberta. Então, o poder da palavra é tão grande, que faz você adquirir mais rápido, aquilo que você levaria muito tempo. Vai, vai da busca, vai da sede. Então, nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo, aos romanos. Nós estudamos até semana passada, de 1 a 4, agora nós estamos passando para 5. Nós, aliás, nós terminamos aí. Nós terminamos falando que a autoridade para o exercício da missão, vem da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A graça abre as portas, a missão sustenta o objetivo, a autoridade do nome de Jesus nos dá poder, para executar entre os povos que ainda não foram alcançados. Então, olha o que você vai aprendendo. Você vai aprendendo. A pergunta é o seguinte. Eu gosto de traduzir em miúdo. Por exemplo, se você não fala em... Eu não sei, não quero que eu nem levanta a mão. Mas eu sei que muitas pessoas aqui deixaram de pegar bons empregos, de repente, antes ou até hoje, por falta de inglês, de conhecimento da língua, domínio da língua inglesa. E por causa disso, você deixa de ter bons empregos. Sim ou não? Às vezes você tem tudo mais... Às vezes você é muito mais qualificado em termos daquilo que você sabe fazer, mas falta comunicação. Assim é na igreja, assim é na Bíblia Sagrada. Às vezes, por falta de conhecimento, a graça que abre porta, as portas ficam fechadas. E aí você não sabe que é a graça que abre porta, e você fica chutando, em vez de entender que é a graça que abre porta. A missão sustenta o objetivo. Às vezes você roda, 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 e não sabe o porquê foi chamado, qual é a tua missão. Bom, eu quero entrar no versículo de número 6. Abre comigo a sua Bíblia Sagrada, adivinha onde você vai ler hoje? Olha que adivinhar é pecado, hein? Romanos capítulo de número 1, versículo de número 6. Diz assim, entre as quais somos também, vós chamados para ser de Jesus Cristo. Você foi chamado para ser de Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz, sem essa, ninguém é de Paulo, ninguém é de Pedro, ninguém é de Cefa. Todos nós somos de Jesus Cristo. O 7 diz assim, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Agora olha só, conectado do versículo 5 até o versículo 6 e 7, Paulo conclui aqui, que os gentios e romanos, se tornaram amados por Deus, e chamados para serem santos com o Senhor. Aí a gente pergunta, porquê? Porque eles tornaram-se também propagadores do Evangelho e o amor de Deus. Então, quer dizer que os nossos reconhecimentos vêm, quando nós chamamos, perdão, quando nós entendemos a missão que sustenta o objetivo. Olha aqui, por favor. Eu entendo muito bem, como diz eu, e às vezes você pensa assim, pastor Wagner é todo desinibido. Não, às vezes não, quando eu chego em algum lugar, eu sou quietinho. Você pode até não acreditar, mas eu sou. É que quando a gente está dentro de casa, a gente está acostumado com a casa, né? Aí abre geladeira, não é verdade? Agora, o que eu quero te dizer, é que eu entendo que dentro da casa de Deus, tem pessoas e pessoas. Mais pessoas atiradas, mais pessoas inibidas, não é verdade? Mais pessoas hyper, mais pessoas quietas. Mas eu não creio que ninguém foi chamado para ficar puramente sentado. Isso aí não me convence. Não, não, sentado não. A questão, tem uma parte que diz assim, descobre o dom que há em ti. Quando você tem um tempo para Deus, ora Deus, vem, estuda, você acaba dizendo assim, ah... Por exemplo, recebi outro, mais um e-mail. Eu estou graças a Deus que as pessoas respondem. E quando vocês respondem o altar, não só o altar, mas também o que vocês recebem, você não sabe como vocês nos ajudam. Porque você nos anima. Imagina, você acaba de cantar, por exemplo, você acaba de cantar o primeiro hino, você vai cantar três. Você acaba de cantar o primeiro hino, todo mundo crescer. A igreja toda, acabou o hino. Agora, quando acaba de cantar o hino, todo mundo, glória a Deus. Ih, rapaz, se tu ficar logo, eu vou cantar o segundo. Mas te anima a cantar o segundo. Quando você, ninguém presta atenção, ninguém responde. Você diz, caramba, você já prejudicou o próximo. Ele diz, alguma coisa está errada aí. Sim ou não? Você já acaba... Então, quer dizer, é isso que eu digo. A resposta ao altar nos ajuda. Eu recebi outra mensagem, dizendo, pastor, que maravilha é o culto de domingo, a palavra, tudo o que aconteceu. E eu acabei descobrindo que eu sou filha da casa de Deus. Por quê? Pela bondade que tem em trazer, pela bondade que tem em servir, pela bondade que tem, pode ficar sentado. E tem mais, escuta o que eu vou dizer. Já foi líder da igreja, hoje não está em liderança, mas está servindo. Sem sentido. Por quê? Porque servir a Deus não é título, é ser filha de Betuel. É verdade. É só ser filha de Betuel. Porque quando nós não sentimos que não servimos, é porque nós achamos que nós só somos filhos quando estamos acoplados a um título. Não é, meu irmão. Errado. É. Fazia igual um camarada do Rio de Janeiro que falava, está errado. Tudo junto. Está errado. Então, é isso. Não é isso. Sirva a Deus com alegria. E apresentai-vo a Ele com cântico. Acabou. Então, é isso que eu quero dizer. Quando foi respondido, quando você responde, quando você trabalha, quando você avisa, quando você avisa para nós que foi abençoado, ajuda muito. Conta a bênção. Conta a bênção. Teve um que me ligou hoje e disse, pastor, eu quero compartilhar a minha vitória com o senhor. Eu falei, qual foi a sua vitória? Eu fui ajudar um muçulmano. Sabe o que o muçulmano virou para mim e falou? Que o Jesus te abençoe. Aí ele... Muçulmano me abençoe. Quer dizer, por quê? Porque sabia que essa pessoa testemunha a Jesus. E ele não ia se achar que Allah, que Muhammad, que Buda... Não, ele diz, é, melhor eu dizer, o Deus que ele serve, o que ele apresenta para mim, esse mestre dele. Então, que Jesus te abençoe. Ele disse, olha, eu vi isso de um muçulmano, foi uma grande vitória. Aí me entendeu que passa, o que Paulo Romano diz, é o nosso testemunho. E eu vou chegar lá. Bom, aqui, a todos que estão aí, o versículo 7, ou seja, conectado. Por quê? Por que que se tornaram amados e Deus chamado para serem santos do senhor? Por quê? Porque se tornaram propagadores do evangelho e o amor de Deus. Ou seja, eu preciso descobrir que dentro da casa do senhor, eu independente do que sou, do que faço, primordial é que eu sou santo, é que eu sou filha da casa de Deus, e preciso divulgar isso. De alguma forma, e Deus nos deu, a visão do discipulado, a visão do servir, a visão de uma igreja além quatro paredes, uma visão além família Cristo para as nações, muito maior. Dependente para onde você vai. Eu não sei, ainda não vi aqui dentro, ele estava para trocar roupa, já vai entrar. Olha como é as coisas, irmão. Olha como é as coisas. Quando você sente, fala. Ai, eu não sei se é de mim. Ah, eu lá quero saber. Se é coisa boa, eu falo. De mim é coisa ruim. Eu não sei se eu estou falando de mim mesmo. Olha, eu de mim não tenho nada que preste. Não, eu sou sincero. Não, eu vou falar a verdade. Agora, de Deus, tudo que vem de Deus, tudo presta. Tudo que vem para servir, tudo presta. Tudo que leva para a palavra de Deus, tudo presta. Tudo que é coisa do Senhor, tudo presta, meu irmão. Aí acaba que eu me sinto que... Deixa eu fazer. Acaba que você vê que eu presto, porque eu ajo das coisas que não é minha, mas que ajo com as coisas que é de Deus. Você quer ver? Quer ver uma pessoa que é só quando tudo reclama. Tudo reclama. Tudo reclama. Tudo está ruim. Não, não, não. Então, é porque ele só está falando dele, não está falando das coisas de Deus. É que eu não faço. É que eu não tenho. E que eu não posso. Tudo é dele. Agora, quando você fala da coisa de Deus, é tudo posto naquele que me fortalece. A vitória é minha pelo sangue de Jesus. A eu e a minha casa serviremos. A quem é o Senhor, não é a mim. Eu quero louvar a Deus para a vida do Diego. O Diego está ali atrás. Fica em pé, Diego. Olha lá. Dá uma olhadinha para trás. Dá um aplauso ao Senhor pela vida do Diego. Olha lá. Aquele campeão. Deus te abençoe, Diego. Quando eu vi ele, eu lembrei do Diego. E falei para ele que tinha um conhecido também, um filho que chamava Diego. E que se Deus transformou um em Diego, transforma o outro. Eu conheci o Diego, agora acho que foi o quê? Foi fevereiro, final de fevereiro. Eu estava dentro. Olha só. Olha só como é que as coisas acontecem. Eu estou falando isso para você ver que as coisas que é ruim, vem de você. Mas que é boa, vem de Deus. Eu estava pregando ali em Mogi das Cruzes. E eu dei uma palavra. Ele me lembrou. Porque eu digo, Deus me moveu. E eu disse para ele que ele ia voar longe. Ele ia para longe. Ele ia para o alto. E Deus ia levar ele distante. Ele não me conhecia. Eu não conhecia ele. E depois, no final do culto, ele estava do meu lado esquerdo. E o Senhor falou assim, vai atrás dele e dá esse DVD para ele. Isso não é de mim. Dá não é de mim. Dá é de Deus. Toda vez que tu quer dar alguma coisa, será que é da minha casa? Não é de Deus, que a gente não gosta de dar nada. Será que é o inimigo? O inimigo não dá nada, moço. Toda vez que Deus falar, dá, dá, porque vem de Deus. Quantos dizem amém. Agora acabou. Tu nunca mais vai dizer que eu acho que é da minha carne. Toda vez que a gente é para dar, é da carne. Quando não é para guarda. Isso aí é Deus. Guarda, não dá não. Não é Deus. Isso é você. Bom, bom, deixa eu chegar. Bom, então, o que aconteceu? O Senhor falou para mim assim, vai atrás dele e deu esse DVD. E ele já estava se virando, eu desci do púlpito, foi lá e falei, querido, bati nas costas dele, esse aqui é para você. Eu não sabia. Aí ele veio falar comigo. Pastor, primeiro, eu não sabia. Ele chegou, voou longe. Deus chamou ele mais distante. Deus havia dito para ele que ia trabalhar com ele, mas fora dali, um lugar distante. Ah, está ele aqui. Aí ele disse, ai, eu não sei se é de Deus. Meu irmão, fala aí, deixa o resto com Deus. Aí ele disse para mim, pastor, naquele dia eu não tinha dinheiro e vi o Senhor. Porque eu tenho um negócio comigo também, né? Isso não é de mim, é de Deus. Quando eu estou assim, vem cá. Quem tem um problema aqui, eu dou um DVD para um, dou um DVD para outro. Aqueles que estão na minha mão, que eu apresento, eu dou. Aí ele falou assim, puxa vida, bem que eu podia ganhar um também, estou sem dinheiro. No final do culto, eu falei, meu irmão, vem cá, bati nas costas dele, o Senhor mandou entregar ele. Servir é coisa de Deus. Dar nunca foi da carne, dar sempre foi coisa de Deus. Servir ao próximo, ajudar o próximo, sempre foi coisa de Deus. Eu não preciso de microfone, eu não preciso de altar, eu não preciso de trono, eu não preciso de posição. Eu só preciso ser santo, eu só preciso ser salvo, eu só preciso ter Deus no meu coração. É só isso. Olha só. No versículo 8 diz, primeiramente dou graça ao meu Deus, por Jesus Cristo, acerca de vós todos. Porque em todo mundo é anunciado a vossa... Como é que anuncia a fé, meu irmão? Fala para mim. Como é que todo mundo já estava conhecendo a vossa fé? Como foi conhecida a fé dos romanos? Como? Como a fé é o firme fundamento das coisas que não se... Mas as coisas que se... Espera. Então quer dizer, quando você faz coisas, que até você mesmo duvida, esse testemunho vai longe. Porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Olha só, no versículo 8, Paulo continua destacando, a graça de Deus sobre os gentios romanos. O ponto forte que nós aprendemos é o quê? Primeiro, Deus resolveu, olha aqui para mim, vê se você se enquadra nisso. Romano, gentios, povo que não presta, no bom sentido. Ó, Deus resolveu escolher o quê? O improvável. Quem era o improvável? Roma. Roma era todo o improvável. Por quê? O julgo romano, os problemas que Roma trazia. Cooperaram na morte de Jesus, foi os romanos que... Você imagina, você escolher para propagar o evangelho, aquele que te furou. É o improvável. É por... Olha aqui para mim. A carta de Romano é profunda. É por isso, irmão, é que eu e você, Diego, nos sentimos indignos. Porque nós somos os improváveis. É por isso que você se olha dentro de você e diz... Porque você... Por isso que eu digo, eu não tenho nada de mim para falar, mas eu tenho o que Deus faz em mim. E quando Deus faz em mim, a minha fé começa a ser conhecida. Aí ele diz, todo mundo conhece a vossa fé. Porque você começa a fazer coisas que até o inferno duvida. Então, escuta. Deus resolveu escolher o improvável para fazer conhecido a salvação. Porque a Bíblia também diz que aonde abundou o pecado vai superabundar a graça. A Bíblia diz que o Senhor Jesus veio para os que estão doentes e não para os que estão bons. Então, irmão, é você o cara. É você, irmã. Sou eu, irmão. Se eu olhar para mim, eu não venho nunca mais. Pastor, o Senhor é tão pegador assim. Não, não. É que a minha natureza é ruim. Agora, olha aqui para mim. Por causa do fruto do Espírito, não meu fruto, eu tenho o domínio próprio. Eu tenho o amor. Eu não falo palavrão. Aí eu falo para a minha mãe. Olha, eu vou falar, hein. Dá vontade. Às vezes dá vontade. E dá aquele bem sapão, forte, gordo. A minha mãe diz isso. Olha, eu vou falar um palavrão, hein. Mas nunca vi ela falar. Vontade dá e passa, moço. Por quê? Você, por você, você quer falar. Por você, tu quer bater. Por você, você quer espancar. Mas por causa que já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E quando Cristo vive em mim, as tuas atitudes começam a ser diferentes. E se não está diferente, precisa ser. Ai, eu não vou conseguir. Quem disse que não? Você é um improvável. Deus trabalha no improvável. Isso significa que você continue buscando. Significa que você continue trabalhando. Ei, até se tornar dia perfeito. A Bíblia diz que nós somos como a luz da aurora. Ei, não se clareia de uma hora para a outra não, moço. Vai clareando, vai clareando. Vai clareando. E pastor, quando é que eu vou ser dia perfeito? Uma boa notícia para você. Quando Jesus vier. Quando Jesus vier. Então, querido. Deus resolveu escolher o improvável para fazer conhecido a Roma. Em Filipenses 4, 21, diz assim. Olha só. Olha o que a Bíblia. O apóstolo Paulo fala em Filipenses 4, 21. Saudais todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo, igualmente vos saúda. Especialmente os que estão no palácio de César. Espera aí. Hã? Está saudando? Da onde? Do palácio do César. Paulo foi tão contagiante na sua natureza de servir a Deus, que ele contagiava o palácio. Ou seja, ele contagiava os que trabalhavam no palácio. Se acabou, em outras palavras, tinha um lar de paz no palácio. Tinha um pequeno grupo no palácio. Hã? Você acredita nisso? Tinha um pequeno grupo no palácio, que se reunia para orar. Porque ele disse, os da casa de César, os dos palácios de César, vos saúda. Então, tinha uma congregaçãozinha, dentro do palácio de César. Olha o dois. Os soldados que estavam presos pelo serviço da guarda a Paulo, eles foram impactados com a glória da salvação na vida de Paulo. Quem era Paulo? Paulo era ruim de marré de si. Paulo era ruim de pai e mãe. Mas quando a graça alcança, olha aqui irmão, é por isso que não tem esse negócio. Esse é meu tipo. Teu tipo sanguíno é J. Acabou de ser A, B, B positivo, é J. Tem que ser Jesus Cristo. Ah, eu sou assim mesmo, eu sou sanguíneo. Então, é sanguíneo de Jesus Cristo. Eu sou explosivo. Então, vou explodir para a graça. Vamos explodir de poder então, meu irmão. Porque não vai explodir de podrer. Tem que ser de poder, senão o teatro vai ficar meio podre aí. Vocês estão me entendendo? Alguém está me acompanhando? Diga a glória é Jesus. O que nós estamos descobrindo? As revelações que tem na carta de Paulo aos Romanos falando para a igreja. Como é que nós devemos ser ao vivo e a cores, meu irmão? Igreja tem que ser ao vivo e a cores, porque senão vai ser mecânica liturgia morta. Ainda que vai falar da palavra de Deus. Ainda que vai falar das cartas, mas não tem vida. Não tem vida. E a pior coisa é uma igreja que fala daquilo que é vivo. Mas está morto. Não tem vida. Presta atenção. Estamos pregando. Olha quem está ali embaixo. Estamos. Isso. Ficou. Sobrou ali. O dois. Ficou faltando a parte de baixo. Tudo bem. A parte de baixo está dizendo o seguinte. Nós estamos pregando mais com a vida? Ou não? Do que imaginamos? Nota mil. Temos pessoas aqui dentro da igreja. Que são pessoas quietas. Tranquilas. Se você ver a Cidinha falando. Até a voz dela é baixinha. Mas na hora de cantar, ela canta. Agora, na hora de testemunhar, ela testemunha. Na hora de orar, meu irmão, ela ora. Na hora de enfrentar o cão, ela enfrenta. Mas é uma pessoa quietinha, na dela. Joãozinho, que não se toca não, para ver como é que ela fica. Joãozinho fala alto. Vou mesmo. Lavo mesmo. Sim, senhora. Aí uma vez, Joãozinho falou. Eu conheço a voz do meu senhor, mas também conheço a voz da minha senhora. Atendo as duas. Eu atendo os dois. Não, mas olha só. Agora, tem pessoas que são mais. Agora, olha aqui para mim, querido. Você pode testemunhar com a tua vida. Paulo preso testemunhou com a vida dele. As pessoas chegaram a querer matar os presos do navio. Por causa de Paulo, ninguém morreu. Porque os soldados dizem, não, não, não. Para preservar a vida de Paulo. Não, não vamos matar. Não, não vamos matar para preservar. O que esse camarada tem? Rapaz, esse cara está algemado, mas ele é livre. Esse cara está preso, mas ele é solto. Calaram ele. Mas o que ele fala? Meu irmão fala alto. As suas atitudes são tremendas. As coisas que acontecem com ele, são notórias. Ele sai de um naufrágio, entra numa ilha e é mordido por uma cobra venenosa e todo mundo vai inchar. Vai morrer. Conseguiu. Não é assim as vezes que falam, gente, vamos ver agora. O bicho vai morrer. Conseguiu sair da crise, mas vai cair no problema do matrimônio. Conseguiu sair disso, agora vai cair no problema X. Rapaz, está inchando, hein? Não, mas não está inchando. Aposto que o Paulo só fez assim, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Quem é servo do Senhor, quando a serpente do maligno, ele só faz assim. Ele não perde tempo. Ele só faz assim, olha. Shake. No inglês é assim, shake it off. That's it. Shake it off. Então, quando alguém quiser te morder, meu irmão. Não perde tempo não, só. Shake it off. Sacode. Agora, só que é o seguinte. Toda vez que você sacode, a serpente cai no fogo. Quem pode dizer amém? Hum, chacataraba suriova nagai. Então, a realidade, Romano 1 e 9 diz. Porque a Deus a quem sirve, olha só. A Deus a quem sirve, aonde? No meu título. Na minha liderança. Aos microfones. As cadeiras. Aos altares. Não. A Deus a quem sirve. Meu espírito. Porque eu sirvo a Deus, é no meu espírito. Eu adoro a Deus, é no meu espírito. E no evangelho de seu filho. No meu espírito o quê? No evangelho de seu filho. Me é testemunha. De como incessantemente faço menção de vós. Que lindo. Paulo avisa. Olha só. O que ele está dizendo, é que antes dele dizer que ora. Antes dele dizer que intercede. Ele está dizendo, porquê que ele faz isso? Porque Deus. Sabe porquê eu oro em você? Sabe porquê que eu intercedo por você? Porque Deus. A quem eu sirvo. Sabe porquê eu sirvo vocês? Porque Deus. A quem eu sirvo primeiro. Sabe porquê eu busco melhor para vocês? Porque Deus. A quem eu sirvo em meu espírito. No evangelho de Jesus Cristo. Me faz me preocupar com você. Me faz ligar por você. Me faz orar por você. Incessantemente me faz jejum. Ah, não porque eu vou deixar de comer. Por causa de... Não. Eu não deixo de comer por causa de você. É por causa de Deus. Que em meu espírito. Quando nós servimos a Deus no nosso espírito. Pelo evangelho. Você faz coisas que até tu duvida. Tu ora por pessoa que tu antes queria até que morresse. Verdade ou não é? Agora tu ora. A mesma coisa é Jesus Cristo. Torna-se Roma. Ser o improvável. A ser o provável. Aquilo que deveria ser o último. E deveria ter a morte. O Senhor vai e coloca. O evangelho lá. Meu Deus. Me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. No versículo 9. Paulo destaca uma ordem poderosa. Que vale a pena considerar. Ou seja. Quando ele vale a pena considerar. Sabe o quê? Na veracidade. Olha aqui para mim. Na veracidade. Deus falou o meu coração. Na firmeza com quem você fala. Olha aqui para mim. Você serve a Deus. Sim ou não? Você serve a Deus aonde? No teu espírito. Sim ou não? E o evangelho. Sim ou não? Mas você congrega aonde? Aqui. As pessoas vão querer ver. Vão não querer. Vão ver quem é você. Da forma como você fala. Da onde você congrega. Da forma como a gente fala dos nossos irmãos. Da nossa igreja. Da liderança a quem nós servimos. Porque se eu sirvo a Deus. Eu tenho que servir a liderança. Se eu sirvo a Deus. Eu tenho que respeitar a liderança que Deus cola. Quando eu começo lá, 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 lá. É porque nós estamos servindo mais a nós. Do que a Deus. Porque quando nós servimos a nós. Falamos o que queremos. O que queremos. Rá. Eu falo mesmo. Mas fala o que não é de Deus. E que não vem de Deus. E acaba se atropeçando naquilo que vem do homem. É aí o que eu digo. A carta do apóstolo Paulo Romano. Começa a nos ensinar, gente. A conquistar com antecedência. Aquilo que levaria anos. Eu teria um vídeo. Que eu não sei. Se. Não tem como colocar. Eu mandei um vídeo para algumas pessoas. Porque eu queria mandar para muitas pessoas. Mas não tem. Quem recebeu um vídeo meu agora. No final da tarde. Forte aquilo, né? Um camarada com oitenta anos. E o filho disse para ele. Pai, já que o senhor vai morrer mesmo? É. Já que ele tinha oitenta. Ele disse. Pai, já que o senhor vai morrer mesmo? Escreve um livro. Ele escreveu trinta e seis. Noventa e cinco anos ele tem. E dá palestra. Toca acordeão. Eu mostrei. Eu mandei. Toca acordeão. E alguém pergunta para ele. Olha só. Como é que o senhor consegue chegar. A essa idade. Ele dá. A mais sábia resposta. Não morrer antes. Como é que eu consigo chegar nessa sua idade? Ele diz. Não morre antes. Porque aí você vive mais. E no segundo. O filho dele. Cita. Carta. Do apóstolo Paulo. É por isso que eu queria passar isso no final. Mas não. Deu um problema. No computador. Que a gente vai ver. Eu ia passar no final. Mas não está dando. E ele diz que. Aí ele diz assim. Não. Como é que. É. Como é que. Como é que. Como é que o senhor consegue ser feliz. E ele diz. Quando você faz. Outra pessoa. Feliz. Aí ele cita o apóstolo Paulo. E diz. Quando você busca fazer. Pessoas felizes. Você termina sendo. Feliz. Porque você acaba sendo. Aquilo que você. Espalha. Por isso que você vê gente. Toda cheia de rancor. Porque só espalha isso. Chega. Calma. Irmão. Tinha uma. Deixa para lá. Eu vou só falar. Só falava no diabo. Irmão. Em nome de Jesus. Onde eu moro. O diabo. O diabo não mora lá. Porque a irmã mora lá. Se o diabo morasse lá. A irmã não moraria. Então já que a irmã está morando. O diabo não mora. Porque não pode. Morar luz com treva. Se a morar. Irmão. Não. Irmão. Fala coisa boa. Fala coisa boa. Eu já estava. Eu já estava cansado. É o diabo. Uma vez eu não sei o que ela comeu. Porque ela estava com uma alho tremendo. Ela disse. O diabo botou. Não irmão. Isso é alho que faz. Isso não é o diabo. Isso é alho. Coxinha de galinha. Alho misturado com limão. Irmão. Isso não é o diabo. Eu estou falando sério. Mas pessoas só querem espalhar esse negócio. Olha aqui para mim. Quanto mais você mexer na flor. Mais o cheiro dela fica na tua mão. Quanto mais tu abraça a flor. Mais o cheiro dela fica no teu corpo. Quanto mais tu fala de Jesus. Mais o hálito de Cristo fica na tua vida. Quanto mais você espalha a felicidade. Mais a felicidade se agarra em você. Aí ele diz. Por isso que tem pessoas. Que tudo que faz. Dá certo. Dá um aplauso para esse Jesus. Paulo. Paulo. Paulo falando isso. Servir querido. Servir. Muito simples. A veracidade com quem ele falava. Destaca uma ordem poderosa. Que vale a pena considerar. O testemunho primeiro é de quem? É de Deus em nossos corações. Olha o que o apóstolo diz. Porque Deus é quem sirvo. E meu espírito. No evangelho. De seu filho. Me é testemunha. Irmão. Quem é testemunha não é teu irmão. A minha mulher pode falar isso. A minha mulher é minha testemunha. O meu marido é testemunha. Olha. Tem um vizinho meu não. Quem sabe de tudo é Deus. Deus é nossa testemunha. Porque pode enganar quem quiser. Mas não engana Deus. Pode mentir para quem quiser. Mas ninguém mente a Deus. Pode exagerar o que quiser. Mas ninguém convence. Se não vier de Deus. Deus é testemunha. É por isso que o irmão. Eu estava conversando com o irmão hoje. Hoje, perdão. Essa semana. Mais precisamente ontem. E ele já falou assim. Pastor, como eu lhe conheço. A sua forma de mentir. Que o senhor detesta isso. Sua forma de mentir não. É a sua forma que o senhor trata mentira. Deixa eu consertar aqui. A forma de falar sobre a mentira. Irmão, eu detesto a mentira. Primeiro. Ela tem perda curta. Segundo. Amanhã todo mundo vai descobrir. Terceiro. Você vai perder o crédito. E é ruim de recuperar de novo. Tudo que fala. Mas não há mentira. Uma desculpa. Uma mentira. Uma saídinha. Uma mentirinha. Não tem mentirinha. A única coisa que paterniza o diabo na Bíblia. É a mentira. Pode prestar atenção. A única coisa que paterniza o diabo. Dizendo que ele gerou. E ele é o pai. É da mentira. É por isso que eu digo. Se eu estou aqui. Eu não digo que eu não estou ali. Eu estou aqui. Eu estou aqui na primeira cadeira. Eu não estou. Eu estou na segunda. Não brinca com a mentira. Porque ela te descredibiliza. Fala a verdade. E tem um hino que diz. Porque menti. Se a verdade. Ameniza a dor. Eu prefiro sofrer. Falando a verdade. Do que sofrer. Porque. Eu menti. Aposto. Paulo. O testemunho primeiro está em nossos corações. Querido. Primeiro. Testemunha de Deus. Em nossos corações. Irmão. Quando nós saímos do mundo. O mundo tem que sair. De nós. Não obstantemente. Eu não sei se a tua. Mas a minha mente. Passa cada coisa. Mas pode passar. Só não pode parar. Pode passar. É igual o trem. Pode passar. Passa. Passa e vai embora. Agora parar é que não pode. Por quê? Pela nossa natureza. Porque o que dá o testemunho. É o próprio Deus. Deixa eu voltar aqui rapidinho. O que que Paulo está dizendo. Aos romanos. Porque Deus é quem eu sirvo. Em meio o espírito do evangelho. De seu filho. Me é testemunha. Deus é testemunha de tudo. Tudo que você faz de bom. E tudo que você faz de mal. Deus é testemunha de tudo. A Bíblia diz lá em Jó. Capítulo número 1. Que apareceu. O diabo. Perante a Jó. E disse. Da onde vieste? Eu vim da terra. Se cuidando por ela. E aí. Vem cá. Tu viste o meu servo. Jó. E o diabo. Outra coisa. Outra coisa. Isso é forte. Não só Deus vê. O diabo também vê. Só que existe duas coisas. Que o apóstolo Paulo está falando. Em questão de testemunha. Quando Deus vê. E apraz a ele. Você é dele. Agora quando o diabo vê. E não apraz a dele. É porque. Você é dele. Tanto é que. Primeira coisa que o diabo falou. É o seguinte. É. Também. Em outras palavras. Eu sei. Por que ele vai gostar de mim? Tu dá tudo para ele. Como é que ele vai gostar de mim? O senhor cerca ele todo. Cheio de bênçãos. Como é que ele vai gostar de mim? Quando o senhor dá tudo que ele pede. Como é que você vai gostar de mim? Olha os filhos dele. Como é que ele vai gostar de mim? Olha a mulher que tu deu para ele. Como é que você vai gostar de mim? Olha a riqueza que tu deu para ele. Também. Tira isso. Para tu ver. Quer dizer. O diabo sabe. Deus também sabe. Os dois são testemunhas. O apóstolo Paulo está dizendo. Os dois são testemunhas. Do que nós fazemos de certo. Do que nós fazemos de errado. O meu serviço. Dois. O meu serviço a Deus começa. Repita comigo. Pelo meu espírito. Humano. O meu serviço a Deus. Começa pelo meu espírito humano. O que é isso pastor? Não. Porque. Muitos gostam de testemunhar. Pelo espírito só. Oh. Aleluia. Glória a Deus. Muito bom. Eu também testemunho. Mas o meu testemunho humano. É aquilo que eu faço. Para você. Ao vivo. Palpável. A cores. Olho no olho. Testemunho humano. Como é que você está meu querido? Paz seja contigo. Meu abraço. Ligo. Está bem? Esposa vai bem? Os filhos vão bem? Está tendo uma coisa? Não vi você na igreja. Está tudo bem? O que eu posso fazer para você? Deus conhece primeiro o testemunho. Humano. E é isso. Olha aqui. Olha aqui para mim. É essa visão que Deus deu para essa igreja. E a igreja não é minha. A igreja é dele. Vidas se preocupando com vidas. Um cuidando de alguém. Eu não consigo nem cuidar de mim mesmo. Então vai aprender a cuidar dos outros. Cuidando dos outros você vai aprender a cuidar de você. Pronto. Alguém diz amém. Então é isso aí querido. O meu serviço a Deus começa pelo meu espírito humano. Ou seja, pela minha prontidão de vontade. Eu quero fazer isso. Ainda que eu não sei. Mas eu quero fazer alguma coisa. Não pense que o inimigo vai botar em você. O desejo de orar. O desejo de jejuar. O desejo de... Ao contrário. O desejo é de não vir à igreja. Não venha o estudo bíblico. Bota gripe. Bota alergia. Bota peso. Bota no que for. Para você não vir à igreja. É isso que ele te coloca. Agora nós temos que lutar contra isso. Sabendo que o inimigo só vem para matar, roubar e destruir. E é saber que Jesus veio para que nós tenhamos vida. E vida em abundância. Então queridos. Terceiro. A maior motivação de Paulo. Era o próprio evangelho de Jesus Cristo. Em outra palavra. Eu acredito com todas as minhas forças. E dou minha vida por essa mensagem. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Gente, olha só. Eu não sei a sua vida. Eu não conheço a vida de todos. Conheço de alguns. Mas, por exemplo, conheço um pouco da vida do Francisco. Eu conheço um pouco da vida do Sarabando. E Francisco, então, bebia todas. Não, desculpa, querido. Só de 51 para cima. A 52, a 53. Não. Não bebia, não. Tomava. Pronto. Não bebia. Problemas seríssimos. Que o irmão Sarabando tinha. Ele tinha um ouvido. É verdade? Que tinha secreção. E nunca tinha cura. A cura só veio quando Jesus entrou. A libertação só veio. Agora, eu não vou falar dos outros, não. Deixa eu falar de mim. Prestava para nada. E ainda vou te falar para você. Eu não presto para mais nada. Não sei se for para pregar o evangelho. Continuo não servindo. Não, vou repetir. Eu continuo não prestando para nada. A não ser pregar o evangelho. É forte isso. Eu não presto mais para nada. O que eu quero falar para você? Aí ele vai. Um camarada que já roubou. Já mentiu até o talo. Já fez coisas horríveis. Fazer igual um homem. Terríveis e horríveis. Aí Jesus, olha aqui para mim. Entra na minha vida. Entra na tua vida. Entra na nossa vida. Aí nos muda. Nos salva. Dá um banho na gente. Dá um corte de cabelo. As pessoas até elogiam a gente. Aí a gente vem, senta. E acabou. E os outros? E os outros? E os Wagner que ficaram lá atrás? E os Wagner que ainda... Sabe quando eu olho uma pessoa assim, querido? Eu não sei você, Zezé. Mas eu olho uma pessoa assim, eu digo... Ih, olha o Wagner aí no passado. E por reconhecer que aquela pessoa era um Wagner. Eu tenho paciência. Eu tenho amor. E quero que ele alcance. O que eu alcancei. A salvação. A libertação. A graça. Gente. E a gente fica sentado. Oh, aceitamos Jesus. Aleluia. Oh, glória. Vem domingo para a igreja. E os outros? Chama ninguém. Não liga para ninguém. Tem pessoa, irmão, que ficou do teu lado. Que se dá bem contigo. Mas você já não vê dois, três cultos, quatro cultos. Não dá para dar uma ligadinha para ele não, irmão? Ei. Não, é que eu não sei pegar no microfone. Mas no celular sabe. Vai não zap zap. Só não vai no orcult que já acabou. Mas o orcult não pegou. Começou lá. Fala a verdade. É isso aí, querida. Manda um text message. Manda um text message. Sabe o que eu fiz ontem? Irmão, não estou aqui para me aparecer. Porque o testemunho que eu dou é pelo Espírito. Não por mim. Porque eu queria só andar ontem. Ontem foi meu dia de folga. Eu saí para andar. Ah, eu gosto de andar. Boto um tênis no pé. Saí andando, 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 andando. Eu estou andando daqui a pouco. Digo, andando, andando. Rapaz, eu fui lá no... Eu não vi o irmão na igreja. Aí eu aqui andando, já pego, boto assim. Aí. Como é que você está, querido? Tudo bem? Não vi você na igreja? Vai, tudo bem? Eu posso andar. E posso me preocupar com o meu irmão. Eu não deixei de andar. Mas liguei para o meu irmão. Eu tenho uma mensagem, recebi. Aí eu aqui, puxa vida, que negócio bonito aqui. E estou parando. Continuo andando. E mais mando. Ligo para um. Ligo para outro. Ligo para um. Ligo para outro. Manda uma texte, peça. Desce uma mensagem. Sabe por quê, querido? Porque o Deus a quem eu sirvo, primeiro, e meu, é o Espírito. Me faz me preocupar. Pastor, aí tu olha aqui para mim. Ó, detectei aqui. Não sei onde está. Ainda bem que eu não vejo onde está. Mas detectei. É. Mas para mim, o Senhor nunca ligou. Não, detectei. E foi mais de um. E foi mais... E deu... Ai, meu pai. Agora, disfarça e diga para... Agora, me ajuda. Me ajuda. Disfarça e diz para o seu irmão do teu lado assim. É porque o pastor é um só. Não diga. Se nós fizermos também, a gente alcança a igreja toda. Meu irmão, porque para me ligar para a igreja toda, eu vou ter que caminhar das oito da manhã. Eu já não sei nem aonde estou indo mais, já. O celular está ficando... Está derretendo. Agora, olha aqui para mim. Olha aqui para mim. O Deus a quem nós servimos, em nosso espírito. Você era para me ajudar. Estou ofendendo alguém. Eu não pedi para você ligar para dez pessoas. Mas, o dia que você sentir falta daquele teu irmão, que sentava do teu lado, atrás, na frente. Ou até que você não... Mas, se você observou. Rapaz, já faz dois cultos que eu não vejo ele. E se eu não tiver o telefone dele? A secretaria tem. Tem sempre alguém que tem. Me ajuda. Porque o testemunho é o servir. Ah, me dá aqui. Olha aqui. Eu não ia... Deixa aqui. Vamos lá. E nessa minha caminhada de ontem... Nessa minha caminhada de ontem... Eu só quero, só para você ver, como é que faz uma grande diferença. Eu quero ver se eu acho aqui. Porque essa é a minha forma de dar estudo. Olha só. Olha aqui. Aí eu dei a ligada. Olha o que eu recebi de volta. Obrigado, meu pastor, por seu carinho. Significou muito para mim seu telefonema. Dou graças a Deus por sua vida e família. Me sinto cuidado por Deus. Por ter me colocado como sua ovelha. Então, espera aí. Eu me sinto cuidado por quem? Quando você cuida de alguém, quem cuida é Deus. Quando você liga para alguém, é Deus é quem liga. Porque a Bíblia diz, quando tu fizeste a um dos meus, a mim. Eu não esperava nunca receber isso de volta. Eu só queria saber se ele estava bem. Você está bem? Está melhor de saúde? E ele escreveu isso. Olha, ele ainda botou. Sempre conte comigo com minhas orações, gratidão, honra e carinho. Que o senhor tenha uma semana repleta de paz, alegria, resposta. Meu irmão, eu só liguei, fui tudo abençoado aqui, cara. Cara, eu fui tremendamente abençoado só porque eu cuidei de alguém. Recebi umas dez vezes mais de volta. Me ajuda a cuidar dessa igreja. Eu sei, de repente, eu nunca te liguei. Ou pouco te liguei. Mas me ajuda a cuidar. Eu vou dizer para você, como eu pastorei. Hã? É, não liguei? Poxa, pastor, estou ligando para o senhor. Dá para o senhor me abençoar? E tem mais, hein? Quando você sentir minha falta, faz igual muitos. Ainda falaram assim, pastor, eu só estou ligando para lhe desejar um dia abençoado. Aí eu digo, rapaz, mas que... Aí eu aproveito e também derramo um caminhão de bênçãos sobre a vida dele. Porque eu também preciso. Então, querido, sabe o que eu penso? Por que eu recebo as pessoas na porta? Porque eu ia gostar tanto de receber um abraço do meu pastor na porta. Aí eu faço igual. Por que eu gosto de dar abraço num... Porque eu gosto. Eu gosto de dar presente. Porque eu gosto. O que eu acho que é bom para mim. Faz aos outros. Se você não está sentindo falta de uma ligação, comece a ligar. Lembra que eu disse? Quanto mais você abraça na flor, mais o cheiro você vai ter dela. Quanto mais você vai dar, mais você vai receber. Amém, querido? Eu estou terminando. Eu estou terminando. Ok. A maior motivação de Paulo era a forma como ele acreditava naquilo que libertou ele. A Paulo, o Senhor Paulo, ele não ficava Moisés. Será que aquela caída do cavalo não foi porque eu tinha comido uma rabada com agrião e batata? Não. Será que eu caí do cavalo, eu estava meio todo, não tinha tomado café naquele dia? Eu acho que eu estava meio vesgo assim. Não, não, não. Ele sabia o que eu tinha visto, o que ele tinha crido. Ele nunca pôs em dúvida a salvação dele. Olha aqui para mim. Nunca põe a tua salvação em dúvida. Apóstolo Paulo tomou lanhada nas costas, mas ele disse, a minha salvação eu não ponho em jogo. Será que eu estou na igreja certa? Ei, o que nós estamos pregando aqui? Errado é se nós não estivéssemos orientando. Errado é se a gente estivesse coçando as costas. Errado é se nós estivéssemos pregando a palavra. Ei, tu está no lugar certo. Começa a fazer as coisas certas. Taramansone me canta. Eu acredito com todas as minhas forças. Era isso que Paulo está falando. E dou a minha vida por esta mensagem que é o Evangelho de Jesus Cristo. Pode bater, eu prego. Pode me mandar para a cadeia, eu prego. Pode me mandar no barco. Ei, o barco, ele é o Deus. A quem eu sirvo? E a água apareceu para mim. Ah, isso é demais, moço. Em vez de ele falar assim, ah, eu vou morrer. Não, 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 não. Ele dentro do barco, o Senhor falava com ele, ele falava com ele. Deus aparecia para ele e ele pregava. Eu vou lá falar para ninguém. Quem é que vai acreditar? Quem é que iria acreditar, Diego? Nunca vi ele na minha vida. E aí, esse camarada vem lá dizer que eu vou voar. Dizer que eu vou para longe. Dizer que Deus vai me levar para um lugar outro. Ele acreditou. Ele não duvidou. Não duvide da salvação. Não duvide quando Deus está falando contigo. Ainda que quem é um improvável como eu, pregando a palavra para você. Mas olha, é por isso que eu acredito com todas as minhas forças e dou a minha vida. Por essa mensagem, que ela mudou a minha vida. Mudou a minha casa. Mudou o meu destino. Mudou a minha história. E tem mudado a sua também. Prega ela. Fala dela. Paulo entregaria também o resto da sua vida para orar com todas as suas forças pelo sucesso da visão. Visão de quê? Do evangelho que ele aprendeu. Uma das coisas mais lindas está em 1 Coríntios. Capítulo 11, a partir do versículo 23. Aquilo que eu aprendi. De quem? Rapaz. Aquela palavra quem deu foi próprio Jesus Cristo que deu para Paulo. Aquilo que eu aprendi do Senhor eu vos ensinei. Ou seja, Paulo pregaria o resto da sua vida. Romano 1 e 10 diz, pedindo sempre minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco. Aqui, olha, temos o poder da intercessão apostólica. Paulo pedia que a igreja do gentil respondesse a Deus com fruto de serviço no Espírito. Dois. Paulo fazia menção continuamente da igreja, diante de Deus, com prestação de conta de seu serviço. Reconhecendo que tudo que vem do Senhor, que é a igreja de Deus. Terceiro, Paulo suplicava constantemente, para que toda a vontade de Deus se cumprisse nele. Tal qual a oração de Jesus no Getsemane. Querido, pede para Deus cumprir em você, tudo aquilo, tudo aquilo que Ele tem para você. Pede Ele para que se cumpra. Esse, é por isso, é por isso que eu, eu tenho essa ânsia. Porque eu não sei quando vai ser meu último dia. Põe o fundo para mim. Eu não sei quando vai ser o último dia. Então eu quero viver hoje como se fosse o meu último dia. Porque, viva teu dia como se fosse o último. Porque um dia você vai acabar acertando. Você vai acabar acertando. Você vai acabar acertando. Mas, o mais importante, o apóstolo Paulo também diz. Quando chegar no final, você não chega arrependido. Ai meu Deus, como eu poderia ter feito isso. Ah, se eu ajudasse no teto, eu não ajudei. Eu poderia ter dizimado no dizimento. Eu podia ter ajudado o pastor. Como ele dizia, para ligar para alguém, eu não ligava. Ah, o apóstolo Paulo chegou e disse, no final. Combati o bom combate. Eu acabei a carreira. Mas, guardei a fé. O que está reservado para mim, é a coroa. Que o santo juiz me dará naquele dia. Não somente a mim. Quem está colocando isso sou eu. Mas, as igrejas que vão vir. As vidas que vão vir depois de mim. Que chegarão até a Cristo para as nações em Toronto. Chegou a tua vez. Chegou a nossa vez. Olha aqui, o mesmo evangelho que apareceu para Paulo. Apareceu para nós. E ele com 20 meses pregava. Como é que a gente vai pregar? Você sabe como é que é, né pastor? A construção é pesada. Você sabe como é que é, né pastor? Oito horas de pesado. Você sabe como é que é, né pastor? A limpeza é pesada. Apóstolo Paulo, não tinha WhatsApp. Não tinha internet. Não tinha text message. Não tinha FaceTime. Não tinha avião. O bicho andava. O homem andava. E andava de barco. Meses para chegar. Tempestade. Ele... Mas ele fazia, gente. Agora olha só. Ar-condicionado. Televisão. PowerPoint. Cadeira confortável. Telefone. Celular. Facebook. Instagram. E tem mais. Quer ver? Eu posso falar? Pai, para... Irmão, nunca põe as tuas mágoas no Facebook, não. Vou repetir isso. Hoje eu estou deprê. E... Olha aqui para mim. Toda vez... Presta atenção. Eu vou dizer o que eu sinto. Toda vez que alguém põe esses tipos de mensagem. Já está me dizendo como ele é. Como ele é. O que ele está fazendo. Você vai ver pelas mensagens das pessoas. Você vai ver quem é as pessoas. Muito simples. Quando começa a malhar os outros. Começa a dizer quem ele é. O que vocês acham? O que é melhor? Sermos fiéis à igreja? Ao pastor? Ou fiel a Deus? Essa pessoa está com problema dentro da igreja dela. É verdade. Essa pessoa está com problema. É porque quem me chamou foi Deus. Ó. Ele está com problema de liderança. Essa pessoa está com problema. Aí começa a brigar um com o outro. Aí diz. Ó. Vai. Cada um vai dizendo. Quem é? Pelos testemunhos. O pastor Paulo dizia. Não. Pode me bater. Eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. Ele é poder de Deus. Você não sabe quantas lapadas eu já levei via Facebook. Eu não respondo. Eu não respondo. Pra quê? Eu digo. Cada um mostra aquilo que é. Posso? Pra terminar aqui. Isso eu ouvi. Não é bíblico. É ilustrativo. Uma certa fazendeira. Com raiva da sua outra vizinha de fazenda. Com raiva dela mandou um cesto. Encheu de estrume. De vaca. De cavalo. Encheu de estrume numa cesta e mandou pra ela. Aí o carregador disse. Olha aqui. Foi a vizinha. Mandou aqui da fazenda ali. Mandou pra senhora. Quando ela viu aquele fedor. Aqui ele disse. Ah. Muito obrigado. Peraí. Não vai embora não. Eu quero mandar alguma coisinha pra ela também. Aí foi lá no jardim dela. Com outro cesto. Coleu as melhores flores. Coleu as melhores rosas. Coleu os melhores. Que tava bem mais perfume. Encheu a cesta e disse. Manda pra ela. Ah. Mas pera um instantinho. Deixa eu mandar um bilhetinho de agradecimento. Aí mandou um bilhetinho. Entregou pra ela. Cada um dá o que tem. Quem tem flor, dá flor. Quem tem fé, dá fé. Quem tem paz, dá paz. Quem tem amor, dá amor. Quem tem fezes, só fezes. Cuidado do que você põe no teu Instagram. Cuidado do que você põe no seu Facebook. Porque o que você põe vai dizer quem você é para o mundo. Não discute. Não mostra que tu... Eu não quero saber o que eu... Eu não vou dizer o que eu gosto, o que eu não gosto. Eu sou contra. Eu não... Não, meu irmão. Quem vê as minhas mensagens. E a última que eu botei. Lembra do que? Quem recebeu aí. Quem recebeu, eu boto no meu Facebook. Quem me acompanha, vê. Um cara puxando uma estrada, fazendo a estrada dele. Quem viu? Quando eu vi aquilo, eu escrevi. Cada um constrói com as suas atitudes os seus caminhos. Faça com diligência. Porque tem caminhos que não tem volta. O apóstolo Paulo nos ensina, querido. Por último, ele orava pedindo a Deus por uma jornada missionária tranquila, poderosa e próspera. Devemos considerar que nos dias de Paulo, sair em jornada, fazer a obra de Deus, era também entregar tudo, inclusive a alma para Deus. Porque nós estamos falando, sabe o quê? Apóstolo Paulo, para sair, para fazer a obra de Deus, ele enfrentava medo. Incerteza da chegada. Porque havia muitos desafios no caminho. Dos assaltos. Constante perigo de morte. Em 1 Coríntios 7, 5, diz que, ele diz que, em tudo, eles foram atribulados. Problemas internos, problemas externos, medo. Ele diz medo. Não é que a gente não tem medo. A gente tem. Não é, entende o medo que eu estou falando, né? Não. Gente, meu Deus do céu. Será que isso vai dar certo? Muito desafio, assalto. E um dos maiores temores, olha só, dos constantes perigos de morte. E este é um dos maiores perigos que, aquele que anuncia o Evangelho, sabe o quê que é? Para que os recursos não faltassem, por isso, os constantes agradecimentos de Paulo pelas ofertas que eram enviadas para a manutenção da igreja. É por isso que eu, todo santo, santa ceia, eu consagro a Deus, a tua oferta, teu dízimo, porque, caramba, você obra, olha aqui para mim, você pensa que eu sou super herói? No dia 1, você tem que saber que no dia 16, tem 12 mil dólares, só uma prestação, uma, uma, 12 mil dólares, uma, eu vou repetir, só uma, fora todo o resto. Da onde vai vir isso? Você tem que confiar em Deus. O Deus é quem nós servimos em nosso espírito. Ele sabe quantas, eu apresento, olha aqui para mim, eu apresento a lista dos dizimistas mensais, todo para o Senhor. Ainda passo a mão assim, que ele está falando de mim, por favor, é porque, Deus sabe, eu passo a mão nos nomes assim, olha, Senhor, nome por nome, Senhor, são esses aqui, olha, só para não falar nome por nome, eu passo a mão nele, aqui papai, olha, olha, é esse aqui, olha, eu passo a mão nos nomes, dizendo, Senhor, são esses que sustêm a sua casa, são esses que dão água para o camelo continuar levando a igreja, são esses que sustêm, agora, Ele nos ensina, nós temos sim, temos sim, constantes perigos, tudo, tudo, ser mal entendido, ser chamado de ladrão, você pensa que eu, eu não sei, Pastor, claro, daqui, eu sou sincero, daqui dentro da igreja, praticamente a gente não ouve isso, mas quando você ouve lá fora, defende o camelo que te guia, moça, defende, é que falou com tanta, assim, com tanta propriedade, e a tua, que mora aqui dentro comigo, defende a casa de Deus, é isso que Paulo fala ao romano, Paulo, as dificuldades, as incertezas, os desafios, eu vou deixar, eu vou deixar a próxima página para o final, é, para mim não poder atropelar, porque falta três, nós passamos sim, querido, mas olha aqui para mim, enquanto eu vida tiver, enquanto houver respiração na minha alma, e Deus me permitir pastorear essa igreja, eu vou pastorear ela ao vivo, e a cores, o que é isso, Pastor, com a presença do Pai, com a presença do Filho, com a presença do Espírito Santo, cada culto, cada terça-feira, como se fosse a última terça-feira, cada quinta-feira, como ia ser a última quinta-feira, cada domingo, como final de congresso, orando, apresentando ao nosso Deus, um culto, um culto, não uma religião, não uma missa, um culto, um cultaço para Ele, para dizer, Pai é para Ti meu amado, é para Ti, honra, glória e louvor, só eu sei, como foi pregado no domingo, só eu sei, quando eu meti a mão no meu peito e a lepra que saía, só eu sei, e calamar, chamar na, só eu sei, agora o Senhor me salva, o Senhor me limpa, olha aqui, olha de novo, ah, limpou, só eu sei o que Ele limpou, para mim vir aqui, se dá um culto preto e branco para Ele, não, tem que ser ao vivo, e agora, faça a sua cabeça querida, Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus, quero Te agradecer por Teus filhos e filhas, Pai, que linda está a igreja hoje, os que nos assistem via internet, Deus te abençoe, Pai, olha que linda a Tua igreja, você sabe o que significa, Papai, que Teu povo está desejando sedento, faminto, para crescer, para conquistar mais, para ir adiante, chegar mais distante e, sobretudo, conquistar com antecedência aquilo que poderia levar tanto tempo, eu venho abençoar a Tua igreja, Jesus, que esta carta, este estudo, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, seja de profundo, conquistando vida, Senhor, trazendo mudança, entendimento, sabedoria, crescimento, ah, meu Pai, para desfrutar da beleza, da salvação, do Evangelho, das promessas que estão na Bíblia, que são todas para nós, eu abençoo a Tua igreja, Senhor, a Tua noiva, a noiva, os filhos do Senhor, eu abençoo, Senhor, os Teus filhos, com toda a minha força, eu os abençoo, em nome de Jesus, quantos dizem amém, quantos podem dar glória a Jesus, e se você aplaudir, aplauda ao Senhor, que é digno de honra, de glória e de louvor, queridos, quero agradecer a Deus, muito obrigado por você ter vindo, ó, você, em outras palavras, eu fico, eu fico feliz, que aí eu fico, os meus filhos estão tudo obediente, respondendo ao altar, cansado, teve um irmão que veio e disse, pastor, é que eu vou, o irmão aqui já vai trazer a minha roupa, eu vou trocar de roupa, não queria entrar, para poder trocar de roupa, mas veio direto do trabalho, que o Senhor recompense vocês, olha, final, final, final de tudo, Deus escolheu você, é improvável mesmo, é por isso que você às vezes, se rejeita, não rejeite aquilo que Deus não rejeitou, não rejeite aquilo que Deus escolheu, e Deus escolheu você, amém, eu estou aqui, com uma, eu achei, muito interessante, e, hoje, eles me fizeram um FaceTime, e eu, Felipe e Graça, fizeram um FaceTime, lá de República Dominicana, ô, pai, eu falei, desliga, moço, ele falou, não, pai, eu quero te mostrar a praia, eu falei, isso é pecado, hein, a gente aqui, ele mostrando, olha a praia, pai, e com cada um com o suquinho na mão, eu falei, é, legal, é isso aí mesmo, eles têm que fazer isso mesmo, fiquei feliz da vida, e eles mandaram, olha só, em lua de mel, no seu, é isso que eu digo, olha só que interessante a carta que eles mandaram, testemunho, oferta de gratidão, pelo nosso matrimônio, a igreja, a paz igreja amada, primeiramente gostaria de agradecer a Deus, pelos nossos pais, amigos, pelo apoio, no nosso lindo dia, há um ano e um mês atrás, ficamos noivos, e decidimos casar em um ano, mas até então, não tínhamos condição financeira nenhuma, mas pela fé, decidimos começar a juntar o nosso dinheirinho, a minha esposa, chegou para mim, e um dia falou, ou seja, agora já está falando, até a esposa, era noiva na época, né, olha só como é que o negócio é forte, ela disse para mim, um dia ela me falou, preto, Deus falou no meu coração, para darmos uma oferta especial, para o nosso casamento, e quando ela falou o valor que Deus colocou no coração, eu quase fui ao chão, porque por nós mesmos, não poderíamos juntar a nossa oferta, e ao mesmo tempo juntar para o casamento, aí, teve um dia, que o pastor Benhu falou, vejo todo mundo trazer chave de carro, e de casa para apresentar, mas não trazem a oferta, só trazem a chave, por aquilo que ganha, bom, eu estou falando, pode, e ele disse o seguinte, mas não está faltando a oferta, e ele disse mais, oferte para o seu casamento, mesmo que você ainda não casou, aquela palavra foi a confirmação certa da vontade de Deus, e o que Deus tinha já na minha, colocado nos nossos corações, Deus abriu porta onde não havia porta, levantou pessoas para nos abençoar, Deus me deu três aumentos de salário, e conseguimos juntar a nossa oferta, e casar ao mesmo tempo, sem nenhuma dívida, e hoje está aqui, a nossa oferta de gratidão, e o nosso voto com Deus, Deus é sempre fiel, Felipe Graça, olha só, depois do casamento, eles estão mandando mil dólares de oferta, você pode dar, irmão, pergunta, irmã, eu sabia disso? Você sabia disso? Ninguém sabia disso, eu estou dando testemunho, e ninguém falou, é isso que eu digo, é muito mais fácil dizer, isso é coisa do inimigo, mas a gente não tem nem para casar, hoje, ele não tinha para nem para casar, mas dissemos, nós vamos dar, hoje, a oferta, pagou o casamento, foram sem dívida, estão na sua lua de mel, porquê querido? nós fomos salvos para servir, e quando a gente pergunta, de quem você é filha? Sou filha de? Betuel, eu sou filha da casa do Senhor, então querido, eu quero louvar a Deus, olha, diante de Deus, é uma oferta muito boa, mas nós não estamos, não é a quantidade, mas a fidelidade, porque quem botou no coração deles, não fui eu, eu estou sabendo hoje disso, eu soube disso ali na porta, eu não estou sabendo disso, para ver como é que Deus, cuida da sua igreja, agora Deus vai usar quem? Os filhos de Betuel, por isso que eu digo, quando Deus colocar no teu coração, não é o inimigo não, porque inimigo não dá nada para ninguém, amém querido? Vamos estarmos de pé nesse momento, e eu quero, agradecer a Deus, e pedir, isso, ajuda ali, por gentileza, vamos recolher nossos dízimos e oferta, eu quero, agradecer a Deus, por essa oferta, da nossa querida, nossos queridos, noivos, que Deus possa, suprir, as necessidades deles, a cada dia, obrigado Jesus, saia do seu lugar, filhos de Betuel, traga a sua oferta, a casa do Senhor, o Senhor te abençoe, com todas as sortes de benção, a benção, a benção do Senhor, seja, de sobremaneira, sobre tua vida, tua casa, tua família, Senhor abençoe, grande e soberanamente, toda sorte de benção, que o Senhor, vos abençoe, vos guarde, e prospere, toda sorte de benção, nem o mal, vos sucederá, e nem praga alguma, chegará a vossa tenda, que o Senhor, surpreenda, sim, surpreenda, em todas as sortes de benção, que o Senhor, venha abençoá-lo, de grande, maneira, o Senhor, te abençoe, grande e soberanamente, a benção do Senhor, seja, sobre tua vida, tua casa, e teu futuro, o Senhor, te abençoe, e te prospere, filhos da casa, do Senhor, a benção do Senhor, seja, de grande maneira, grandes surpresas, o Senhor tenha, para tua vida, tua casa, tua família, eu vos abençoo, todas as sortes de benção, Deus, vos abençoe, a você, sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e eu te abençoo, a palavra, eu te abençoo, eu te abençoo com cura, para a honra e glória, do nome de Jesus, mandou, eu passo, Senhor, te abençoe, meu campeão, todas as sortes de benção, Diego, Senhor, te abençoe, Deus te abençoe, e te prospere, todas as sortes de benção, quando Deus te mandar, fazer alguma coisa, faça, não fica com medo não, volta a dizer, eu acho que, muita gente aprendeu hoje, porque foi Deus que falou, será que é de mim? Diabo, não abençoa ninguém, o inimigo, não ministra, na vida de ninguém, só os filhos de Deus, pois não, Gisele, olha aqui, olha, atenção irmãs, atenção, Dedé, você já fez a sua conferência, Dedé, já pegou o seu ticket, Dedé, é, já, não, então Dedé, lá fora, viu Dedé, isso, ai, não sei porque eu falei contigo, Dedé, ai, eu falei, falou, mandou, eu falo mesmo, olha, as irmãs, presta atenção, 75 dólares, é verdade, você quer saber, qual é o lucro para a igreja? Nenhum, sabe qual é o lucro da igreja? Você, sendo ministrada, um momento só para mulheres, irmãos, só para vocês entenderem, líder de jovem, cadê o líder do jovem, ou a liderança do jovem, está por aqui? Saíram agora da cantina, líder do jovem, pastor, pega a oferta dos jovens, pastor, pega a oferta dos adolescentes, circo de oração, pastor, pega a oferta, não, a gente não está, a gente está atrás de abençoar vocês, porque cada um faz, para fortalecer, para fazer seus, a gente, a gente quer, o maior lucro da igreja, é você, então, a gente faz um festão desse, Holiday Inn, jantar no Holiday Inn, tudo para as irmãs, e as irmãs falam assim, ah, eu acho que não, é 75 dólares, meu irmão, não faz isso não, isso não tem preço querido, isso não tem preço, é, no price, ou, priceless, sim querido, isso, olha só, dia 30 de maio, às 4 da tarde, as mães do, do departamento, Mães e filhos do departamento infantil, vai ter uma reunião, para mães e filhos do departamento infantil, no dia 30 de maio, às 4 da tarde, com atividade para as crianças, totalmente gratuito, venha, mamãe, traga as suas crianças, em nome de Jesus, queridos, outra coisa, olha aqui para mim, antes que eu ore, nós, tivemos uma experiência, que, até então, não tínhamos já vários anos, devido ao aniversário, devido, a Santa Ceia, devido, que aí, tudo na época, a última Santa Ceia, foi feito, no domingo à noite, e parece que a turma gostou demais, então, nós observando, o verão, nós observando o verão, nós queríamos fazer, uma experiência, de, passar a Santa Ceia, nesse verão, para o domingo à noite, olha, olha a turma, olha a turma, o que vocês acham? então, nós teríamos, todo o primeiro, domingo do mês, ou, se mudar a data, a gente avisa, mas, vai ser, à noite, e, aí tu diz, pastor, e o almoço da família? nós estamos, projetando isso, datas, como, Thanksgiving, almoço de Thanksgiving, com a igreja, almoço de Páscoa, com a igreja, o dia da família, que é o primeiro de julho, que é o churrasco da família, então, nós vamos ter, de tempo em tempo, vamos ter, a união da igreja, quantos dizem amém? amém? porque esse relacionamento, é imprecedível, aí a segunda, e pastor, e a oferta missionária? aí você, quem é fiel, que trazia de manhã, ou trazia de noite, continua trazendo, e nós continuamos, fazendo a obra missionária, quantos concordam, diga amém? amém? rapaz, só para falar para vocês, ficar domingo de manhã, o verão, vocês ficam tudo também, hein? mas então, esse verão, então, nós vamos, estamos avisando hoje, vamos avisar a quinta, vamos avisar domingo, porque Jesus nos disse, que tinha que ser, pela manhã, ou tinha que ser, na terça, ou no sábado, mas nós estamos, amém querido, o importante, é que ele disse, fazer isso, em memória, de mim, e nós vamos, continuar fazendo, amém querido? vamos orar então, quero, quero convidar aqui, presbítero Luiz Cecim, chega até aqui querido, ore, consagre a Deus, os dízimos, e as ofertas, e também, a oferta especial, levante suas mãos, para o altar, pai, no nome de Jesus, obrigado, por mais, essa noite, a qual o senhor nos consegue, estar na tua casa, para aprender, a tua palavra, muito obrigado, obrigado pelo alimento espiritual, que o senhor nos alimentou, nessa noite, também queremos, te agradecer, senhor, pelas ofertas, pelos dízimos, da tua igreja, nessa noite, abençoa e consagra, para a tua glória, e o teu louvor, também quero te apresentar, nós queremos, te apresentar, a oferta especial, que teus filhos, ali em República Dominicana, a Graça, e o Felipe, obrigado, fizeram, para o bom andamento, da tua obra, continua abençoando, teus filhos, para a tua glória, e o teu louvor, no nome santo de Jesus, senhor, e agora, eu quero te agradecer, senhor, e te peço, leva-nos em paz, leva-nos em segurança, nos cobre com teu sangue, da tua graça, glorifica teu nome, senhor, que a gente possa, a cada dia, entender, senhor, que o senhor, é que fala conosco, o senhor, é que nos guarda, o senhor, é que nos ajuda, senhor, nunca deixe a gente, colocar em xeque, em pauta, em dúvida, a nossa salvação, mas nós podemos, com veemência, como apóstolo Paulo, defender, o evangelho, de Jesus Cristo, pai, como eu o abençoo, tu conhece, meu coração, eu abençoo, esta casa, eu abençoo, a tua igreja, eu abençoo, teus filhos, e filhas, cada família, aqui dentro, pai, esta igreja, é um milagre, eu abençoo, obrigado, por esta casa, obrigado, por eles, agora, eu te peço, senhor, leva-nos em paz, e segurança, e dá-nos um sono, tranquilo, de paz, e a graça, de nosso senhor, e salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, e a consolação, do Espírito Santo, seja contigo, tua casa, tua família, para o restante, de semana, de vitória, assim, eu te abençoo, no nome de Jesus, quantos dizem, amém, Deus te abençoe, querido, cumprimenta teu irmão, e a tua irmã, com a paz do senhor, irmãos, supervisores, supervisores, e líderes, de discipulado, um a um, aguardem aqui, a direita, por favor, conforme nós, chamamos os irmãos, do Espírito Santo, O que é isso?